Olá a todos e todas, companheiros e companheiras, esse é um ano de eleições, o ano 2012, de dialogar com as comunidades locais o projeto petista, o jeito petista de governar para garantir de fato a construção de um outro Brasil que já vem sendo construído no dia a dia a partir do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma e de inúmeras experiências de administrações municipais que vem dando certo, colocando o ser humano no centro da sua agenda e fazendo a transformação profunda das realidades locais. Para nós continuarmos aprofundando essas mudanças e construirmos realmente um Brasil de todos e todas e um Brasil sem miséria, é extremamente importante que cada candidato e candidata, seja vereador, a prefeito ou a prefeita, consiga olhar e perceber a diversidade da população com quem nós estamos dialogando e que é o centro da nossa, que deverá ser o centro das nossas administrações. Nós não podemos pensar a política de maneira padronizada e a execução da política pública sem perceber as diferenças que nós temos hoje quando nós falamos da população brasileira. Dentro disso, um olhar sobre a juventude é extremamente importante, assim como um olhar para os negros e negras, para as políticas para as mulheres, por exemplo. A política pública vai conseguir chegar, envolver e superar, fazer superar os problemas que a gente vivencia no dia a dia, na realidade das comunidades, na medida em que ela conseguir perceber que nós não podemos tratar de maneira igual os diferentes. Essas diferenças não podem justificar as desigualdades e, para isso, nós precisamos olhar que a juventude brasileira tem um conjunto de características específicas que faz com que a gente precise ter um conjunto de políticas direcionadas para esse segmento. Nós estamos falando de uma população que representa 53 milhões de pessoas no Brasil, de 15 a 29 anos, que tem um conjunto de características próprias, que são inerentes dessa fase da vida e que, para garantir efetivamente que a juventude se insira no processo de desenvolvimento sustentável que nós estamos construindo nesse país, é necessário um processo de inclusão, muitas vezes diferenciados, porque ainda um conjunto de mazelas que atingem a população brasileira, atingem de maneira maior os jovens, por um conjunto de fatores. Por exemplo, nós temos ampliado muito o acesso ao mercado de trabalho, o emprego cresceu muito no Brasil, mas ainda os jovens possuem um nível de desemprego maior que os adultos, três vezes mais que os adultos. Significa dizer que um olhar sobre a forma de inserção produtiva juvenil na capacitação, no acesso ao emprego, de maneira a conciliar educação, trabalho, família, tempo livre, é extremamente importante para o acesso, por exemplo, da juventude ao mercado de trabalho. Então, é extremamente importante um olhar sobre o diferencial e sobre o potencial que significa mais de 50 milhões de pessoas para o nosso país. Superar as desigualdades, combater a pobreza, significa também incidir e construir políticas públicas específicas para a juventude, que hoje representa uma grande quantidade das pessoas que ainda vivem em situação de extrema pobreza no Brasil. Para isso, nós entendemos que é extremamente importante construir, a nível local, órgãos de juventude, secretarias ou coordenadorias de juventude, que seja um espaço que ajude a promover a articulação entre as várias políticas públicas de juventude, a nível local, com os estados e com o governo federal. Porque na medida em que você consegue construir um olhar específico sobre esse segmento, que você consegue ampliar a articulação entre as políticas de trabalho, de educação, de cultura, de lazer, promover as políticas de participação. Esse é um outro ponto extremamente importante para além da constituição dos órgãos de juventude, empoderados com condições de orçamento, de recurso e de articulação política para dentro dos governos locais, é que a gente vai conseguir efetivamente ter um olhar sobre a juventude a nível local. Além disso, a participação social, no nosso entendimento, deve ser garantido como um método permanente de gestão. Então, o PT já tem uma longa trajetória na construção do orçamento participativo, do fortalecimento dos conselhos e nós precisamos ampliar ainda mais os conselhos de juventude para que a própria sociedade, os movimentos e as organizações juvenis consigam ter uma intervenção e uma ação permanente para a construção da política de juventude. Não só para o monitoramento, para a avaliação das políticas em andamento, mas para ajudar a pensar efetivamente as políticas de juventude a nível local. Seja ela no executivo ou seja com as câmaras e vereadores pensando legislações específicas que nos ajudem, inclusive, a aprovar o Estatuto da Juventude, a pensar legislações locais a partir do Plano Nacional de Juventude, do Estatuto e da criação de um Sistema Nacional de Juventude que venha a fortalecer o papel dos órgãos federados, dos entes federados, de todos os envolvidos e que garanta orçamento, recurso e fortaleça o papel dos Estados, dos municípios e do Governo Federal na execução das políticas públicas. Nós entendemos que a gente vai conseguir avançar muito na inclusão social da juventude, na promoção de uma maior autonomia e emancipação desse segmento, na medida em que o Governo Federal conseguir ser indutor da construção de um conjunto de políticas, mas que especialmente os Estados e os municípios, nesse caso os municípios, conseguiram ter um olhar mais aprofundado acerca dessa população porque é lá na ponta, é lá na comunidade, na periferia, na escola, é no centro da cidade, é na comunidade rural que esses jovens estão e é nesse local que a gente precisa chegar e para isso a ação da Prefeitura é extremamente importante, é por isso que a gente chama, pede, né, para que de fato os nossos candidatos e candidatas se envolvam nesse debate. Não é um debate menor, não estamos discutindo só a valorização dos jovens, a visibilidade nos segmentos, estamos discutindo um segmento que no nosso entendimento é estratégico para o desenvolvimento do Brasil, porque nós estamos falando de uma população com um peso demográfico bastante grande, do qual o Brasil não passará, nós estamos invertendo a nossa curva demográfica, o Brasil está começando a envelhecer, então nada melhor do que aproveitar esse bônus demográfico, entre aspas, e uma população juvenil que já está inserida nesse processo de desenvolvimento, mas que precisa ser, né, além de uma das principais beneficiárias desse processo de desenvolvimento, promotoras de um outro desenvolvimento, e isso se dá a partir da participação social, mas se dá também a partir da promoção de políticas que promovam essa emancipação, essa autonomia, então é extremamente importante que essa agenda entre em prolaboração dos programas de governo, que a gente consiga propor uma plataforma específica, a criação de órgãos gestores, a criação ou fortalecimento dos conselhos, e isso não é discutir o aparelhamento da política de juventude, é discutir a condição para que ela exista e para que exista um espaço a nível local, que seja uma referência, que consiga promover articulação, seja entre os entes federados, seja entre os vários órgãos e secretarias de uma gestão municipal, assim como nós precisamos promover a garantia dos marcos legais, do marco jurídico e legal, que garante a definição dos direitos dos jovens do Brasil, para isso o Estatuto da Juventude, o Plano Nacional e o Sistema é importante, e essa é uma pauta muito central para que os nossos legisladores, nossos vereadores e vereadoras consigam promover um debate, mobilizar a juventude a nível local, fortalecer os movimentos e organizações juvenis, para que a juventude possa cumprir realmente o seu papel e ajudar a fortalecer ainda mais o projeto petista, o projeto que a gente vem buscando construir e já está demonstrando para o Brasil e para o mundo que é possível, na medida em que a gente prioriza o ser humano e a superação dos problemas que a gente ainda vivencia no nosso país. A Política Nacional de Juventude foi inaugurada no governo do presidente Lula em 2005, tanto com a criação da Secretaria Nacional de Juventude, quanto com a criação do Conselho Nacional de Juventude e o ProJovem, que é um programa específico para a inclusão social e elevação de escolaridade de jovens em situação de vulnerabilidade. Isso foi um marco para a construção das políticas públicas com esse foco em juventude. No Brasil, muitos passos, muitos avanços vêm sendo realizados de lá para cá. Obviamente que nós já tivemos um conjunto de experiências que iniciaram em prefeituras, em governos estaduais, mas a construção da Política Nacional de Juventude e um olhar específico sobre esse segmento a nível do governo federal é recente. Então, nós ainda temos muitos passos a dar no sentido de fortalecer a Política de Juventude como um segmento estratégico e uma política que, de fato, garanta o acesso dos jovens a uma vida integral, a qualidade de vida nas suas dimensões mais amplas. Mas, para que isso aconteça, é extremamente importante que essa política possa acontecer lá na ponta. E como que essa política pode acontecer, de fato, lá no município, nas comunidades? Nós estamos falando, no Brasil, de uma realidade bastante diversa de pequenos, de médios e de grandes municípios e a política de juventude pode acontecer em todos eles. Eu venho de um município rural, de 9 mil habitantes, lá no interior de Santa Catarina, um município que tem como produção agrícola a base da sua economia e a gente vive em si e acompanha a dificuldade que é ter orçamento e ter recursos necessários para aplicação e investimento em todos os segmentos que nós precisamos efetivamente para desenvolver um pequeno município, por exemplo. Mas é necessário ter um olhar sobre o que é a base efetiva da construção do desenvolvimento econômico e social desses municípios e garantir que a inclusão da juventude se dê a partir desse olhar mais estratégico. Nós podemos tratar a juventude apenas como um segmento que precisa de algumas políticas localizadas, precisa de políticas estruturantes e políticas específicas. Nós falamos de pequenos municípios, por exemplo. A ação, as políticas que promovam a permanência dos jovens no campo é extremamente importante quando nós falamos do município pequeno, onde a base da produção é a agricultura. Então, ampliar o investimento na geração de renda, nas estradas, no cooperativismo, no associativismo, o investimento, por exemplo, nas alternativas de geração de renda não agrícolas para os jovens que residem nas áreas rurais são extremamente importantes, porque nem sempre todos os jovens que moram no espaço rural gostam ou têm expectativa por não ter terra ou ter pouca terra, de continuar na atividade agrícola, mas vê no campo uma forma e a possibilidade de continuar vivendo ali, gerando economia e renda. Então, a discussão das alternativas não agrícolas também são importantes, assim como investimento para a formação, na produção de alimentos, para que os jovens possam ter canais de comercialização, como, por exemplo, no PAA, na venda dos produtos agrícolas para a merenda escolar, num processo que invista na formação desses jovens. Então, o acesso à formação técnica é extremamente importante, na formação para pensar as alternativas para o campo, para que esses jovens possam saber como o acesso para o NAF e outras alternativas de crédito, além do estímulo, obviamente, ao lazer, à cultura, ao esporte e à educação no espaço rural. Então, pensar pequeno município é também ter que pensar esse tipo de alternativa para os jovens do campo, pensar que esses jovens não querem ter acesso só à maneira de produzir e de ter renda, mas também é viver com qualidade, isso significa expandir um pouco o olhar das políticas públicas para pensar a qualidade de vida no campo, e isso é extremamente importante se a gente quiser garantir a permanência dos jovens na agricultura familiar e continuar garantindo esse modelo que é extremamente importante para a geração de renda e de alimentos no nosso Brasil. Nós temos condições de pensar, a nível dos médios e grandes municípios, a necessidade de fortalecer e de criar equipamentos públicos que garantam que os jovens possam ter acesso ao lazer, à cultura, ao esporte, mas também à informação. Para isso, a Secretaria Nacional de Juventude está propondo a criação das estações de juventude, que são polos, espaços, equipamentos onde os jovens terão acesso a um conjunto de políticas públicas, as informações de como acessa essas políticas, onde acessa, como é que ele pode ter alternativa de emprego, de formação, de políticas de lazer e cultura a nível local. Essas estações vão ter três modalidades. Uma modalidade que são as unidades fixas, que o governo federal estará apoiando os municípios a estruturarem espaços a nível local e equipamentos para a implantação das estações, terão as estações complementares, que a ideia é trabalhar com esse conceito, com acesso à informação, como espaços dentro de equipamentos já existentes. Então, nós podemos, por exemplo, contar numa praça do PAC, uma praça da juventude onde ela já existe, um centro de referência que já existe numa comunidade, para garantir o acesso dos jovens às informações e às políticas que a estação juventude irá disponibilizar. Para além das complementares e fixas, a secretaria vai estar disponibilizando as estações móveis. As estações móveis podem ser um ônibus, pode ser um barco, que vai chegar até no jovem. Então, a ideia é que esses equipamentos sirvam especialmente para os pequenos e médios municípios, para que ele possa cobrir um território inteiro, seja ele rural ou mesmo território urbano nas regiões, com maior índice de violência contra a juventude, especialmente a juventude negra. E é uma forma de fazer com que o equipamento chegue no jovem, para esses jovens que não têm condição, muitas vezes, de ir até os espaços hoje, os equipamentos públicos existentes. Essa é uma ação muito importante, é um dos principais programas da secretaria. Nós vamos estar disponibilizando esse ano os convênios via os estados e, a partir do ano que vem, conveniamento com os municípios diretamente para que essas estações possam ser implementadas. Então, a construção de iniciativas como essa, que agreguem a articulação das várias políticas a nível local, é extremamente importante. As estações vão ser uma alternativa. Mas, para além de quem não tiver acesso ou não conseguir ou achar que a estação não é interessante, você pode propor a criação de um comitê de políticas públicas de juventude, integrando as várias secretarias que reúnam os vários órgãos do governo a nível local para pensar o que já existe, mapear o que existe em política pública de juventude, propor novas ações, abrir um diálogo com o governo federal e estadual, no sentido de conveniar a execução de políticas públicas a nível local e garantir um olhar integrado sobre as ações e as políticas para a juventude, a nível local. Nós estamos dialogando em um período onde nós vamos ter, em breve, Copa do Mundo, Olimpíadas e um conjunto de iniciativas que promovam o esporte, inclusive a geração de renda para os jovens a partir do esporte. Essa é uma outra ação que sempre movimenta muitos jovens na ponta. É possível. Já existem ações que podem ser garantidas nesse sentido. A cultura, as usinas culturais são uma iniciativa extremamente importante do governo federal, que já dialoga com a perspectiva da redução da violência contra os jovens negros, os pontos de cultura, um conjunto de editais que acontecem a cada período, de apoio a iniciativas dos jovens na área cultural, além do apoio, do fortalecimento dos grupos culturais que já existem nos municípios. Então, a movimentação, a organização de redes, o apoio a iniciativas culturais desses jovens, a visibilidade da produção cultural que existe a nível local, é uma outra ação extremamente necessária e possível de ser feita. Um conjunto de ações que englobem o acesso às políticas, a produção das políticas públicas é importante, mas, no nosso entendimento, a ampliação da participação social com a criação de conselhos é uma ação muito possível desde pequenos, médios e grandes municípios como uma ferramenta e um instrumento da execução da política de juventude. Além do fortalecimento e da criação de conselhos de juventude onde eles não existem, é extremamente importante que as nossas administrações possam fomentar a criação de novas formas de participação ou fortalecer essas redes de participação existentes. Nós estamos na era onde as tecnologias são muito utilizadas, as novas mídias são muito utilizadas pelos jovens e nós vamos pensar em que medida essas novas mídias podem ser instrumentos que ajudem a promover uma maior participação da juventude. Tem pesquisas que apontam que uma boa parte dos jovens brasileiros hoje preferem participar, para além dos movimentos tradicionais, que a gente está acostumado muito no Partido dos Trabalhadores, pela internet, opinando nas redes sociais, se mobilizando em algum evento a partir das redes, significa dizer que está superado as velhas formas de participação? Não, mas significa dizer que a gente precisa estar também antenado com as novas linguagens, com as novas formas e com os instrumentos que ajudem a promover também o espaço e o diálogo com esses jovens, que não são os jovens mais tradicionais, eu diria assim, que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. Para isso, a Secretaria de Juventude está propondo, por exemplo, a criação de um observatório participativo da juventude. Por um lado, um observatório que ajuda a promover o maior número de dados, informações, conteúdos sobre juventude no país, mas por outro, que tenha uma parte desse processo de formulação, e a maior parte dela, na verdade, que seja pautada pelos próprios jovens. A Secretaria vai criar um site interativo, onde um jovem do movimento social, um gestor de juventude, um conselheiro, ou mesmo um jovem de uma comunidade local, que não está em nenhum movimento ou organização tradicional, possa interagir, discutir, propor temas, propor pautas, escrever conteúdo e subsidiar a formulação e a produção sobre juventude no país a partir de um site, a partir de um instrumento de internet. Então, pensar esses mecanismos, as formas de fortalecer essas redes, não só virtuais, mas também locais, que promovem a participação juvenil, são importantes. Esse é um outro foco que a gente acha que vale a pena apostar, porque é a maneira de ouvir, de trazer os jovens, de ouvir a crítica, e de ouvir as sugestões, e garantir o acompanhamento dos próprios jovens na construção das suas próprias políticas públicas. É extremamente importante também, quando olharmos a construção das políticas de juventude a nível local, ter o entendimento que esses jovens, a juventude é um pouco do espelho, de fato, do que é a sociedade brasileira, que é diversa. Então, nós não falamos de um único tipo de jovem, ou de uma única juventude, assim como nós não falamos de um Brasil que é padronizado. Nós temos diferenças regionais, diferenças territoriais, diferenças sobre um olhar de um município que é maior ou menor, é a mesma coisa que acontece com a juventude. Nós temos jovens e mulheres que exigem um conjunto de ações que garantam esse olhar sobre a especificidade das meninas, quando nós dialogamos o mercado de trabalho. As mulheres jovens e negras são as que mais sofrem com a flexibilização do mercado de trabalho, com o trabalho indecente, então exige um olhar específico sobre isso. Nós estamos dialogando uma juventude que é negra, que é indígena, que é da periferia, que é do centro, que se pauta pela cultura, ou pelo trabalho, ou para permanecer no campo. Então, é importante, dentro da formulação dos programas de governo, e das ações a nível local, que a gente considere e garanta que essas políticas reflitam essa realidade. Nós vamos estar dialogando política para nós mesmos, ou que não vai atingir, de fato, os jovens que mais precisam. Então, a orientação que a Secretaria Nacional de Juventude tem assumido na construção de todas as políticas a nível do governo federal, é que toda a política pública de juventude tem um olhar, no mínimo, para essa diversidade das jovens e mulheres, então, para uma diversidade de gênero, étnico-racial, de orientação sexual e de território. Então, considerar que o campo e a cidade são diferentes da forma de executar a política, de pensar e os próprios objetivos. Então, considerar essa diversidade extremamente importante para que a política possa chegar onde ela realmente precisa. Nós sabemos a importância que tem a participação da juventude, não só no monitoramento, mas na formulação das políticas públicas. Então, uma dica que é importante, que é dado certo em vários municípios, é que os nossos candidatos, os nossos vereadores, jovens e não jovens, que assumam essa pauta, nos nossos municípios, possam envolver os jovens para a construção das políticas locais, tanto as que passam pelo Executivo, quanto com as que são de responsabilidades do Executivo, do Legislativo. Por exemplo, nós estamos discutindo a aprovação do Estatuto da Juventude no Senado Federal e estamos retomando um diálogo com a Câmara dos Deputados a partir da segunda Conferência Nacional de Juventude, que aconteceu em dezembro de 2011, na necessidade de ter um conjunto de ações integradas e articuladas que desencadeiem um plano nacional de juventude e que seja a diretriz da construção da política de juventude no Brasil para os próximos 10 anos. Isso só vai funcionar se refletir, obviamente, os compromissos do governo federal, as nossas metas, as nossas ações, mas também refletir a realidade local. Então, é extremamente importante que a partir da participação, da realização de audiências públicas, de diálogos nas escolas, nas comunidades, ouvindo os jovens, pelas mais variadas formas, os nossos legisladores possam propor a criação de planos municipais da juventude, discutir o Estatuto da Juventude a nível local e fazer parte dessa rede que o governo federal está construindo para a discussão e construção do Sistema Nacional de Juventude que venha a fortalecer o papel dos entes federados, os recursos para a execução da política de juventude e a participação social. Então, são algumas questões que a gente acredita que os nossos candidatos e candidatas, vereadores e vereadoras jovens e não jovens, comprometidos com o sistema eleitos, podem estar desenvolvendo para fortalecer a possibilidade da execução da política, a participação social e a construção de um conjunto de legislações que amparem e ajudem a promover efetivamente as políticas de juventude como políticas de Estado, não somente como políticas dos nossos governos e que elas podem acabar amanhã ou depois. O Estatuto, o Plano e o Sistema podem nos assegurar que as políticas de juventude sejam perenes no nosso Brasil e quando a gente fala nosso Brasil, nosso país é de fato do local até o nacional. Eu sou Severine Macedo, sou Danita Garibaldi, um pequeno município do interior de Santa Catarina, fui dirigente militante da FETRAF Sul e FETRAF Brasil, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, venho da Roça, da Agricultura Familiar, militei também na Pastoral da Juventude, fui secretária nacional da Juventude do PT de 2008 até o início de 2011 e agora estou secretária nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República.